A CIDADE NO BRASIL 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 É o dom da criatividade e de fazer de coisas pequenas e simples, coisas muito grandes e com significado e simples. Para as pessoas que estão aqui, e dizer muito obrigado a todos por me ajudar, professores, colheres, escola, tudo. Obrigado. Uma vez terminada a formação de base, alguns dos alunos trabalharam neste edifício, já não como alunos, mas como profissionais. Nós, nomeadamente, na limpeza e valorização de todas estas pinturas murais, que, para além de uma restauradora conservadora, estiveram envolvidos, portanto, ex-alunos que trabalharam aqui na recuperação do imóvel. Esta escola é uma escola multicultural. Nós temos alunos dos pontos mais diversos do país, das ilhas e do estrangeiro. Desde 2002, acho eu, que eu não tinha vindo da Mértola. Três anos muito intensos foram, anos da juventude, fiz imensa coisa. É claro que o facto de termos alunos provenientes dos mais diversos locais de origem é um fenómeno muito interessante e que nos levanta muito trabalho ao nível da integração que é feita, que é promovida por mecanismos próprios e também por uma aproximação grande aos alunos e ao seu contexto social. Foi tão natural. Eu tive o apoio imenso da escola, da professora Isabel Campos, do professor Cássio Pedro, de imensas pessoas da vila e sentimos bem. Então, eu acho que não houve aquilo que poderíamos chamar de choque ou integração. Realmente, chegamos integradas. Esta ligação aos alunos é uma ligação que vai muito além dos três anos de curso que eles passam connosco. Há uma preocupação, após o término do curso, com a sua inserção profissional. Nós tentamos abrir canais privilegiados de colocação dos alunos no mercado de trabalho e fazer um acompanhamento da forma como isso se desenrola. Fiz técnico de turismo ambiental e rural. Terminei em 99, fui fazer um estágio nos Estados Unidos, com a escola profissional vindos de escaraça. Depois fiz um ano de práticas no Algarve, na Câmara Municipal de Vila do Bispo, e fui estudar turismo para o Barcelona. Nas experiências que nós temos, elas são maioritariamente experiências positivas, de bom desempenho técnico e pessoal. Éramos a novidade do então e as pessoas nos receberam bem. Eu não me lembro em nenhum momento de ter tido nenhum altercado com ninguém ou de achar que eu estava num sítio diferente e que era tratada por ser diferente. As competências sociais têm sido uma mais-valia, uma vitória nossa, que conseguimos passar aos alunos essa mensagem que é importante em qualquer equipa de trabalho e que é cada vez mais valorizada nos tempos que ocorrem. Aquelas paisagens, Mértola, Castelo de Mértola, foi emocionante voltar. E ver as pessoas, ver aquelas pessoas que te reconhecem, ver aquelas pessoas que te reconhecem, não te cumprimentam porque realmente vocês não tinham uma afinidade especial, mas te reconhecem e fazem a esposa um sorriso e tu também. E aquelas pessoas que tu conheces e que abraças e que lá vão contando a vida, e aquelas pessoas que tu queres muito, muito, muito. Não sei, foi emocionante voltar a Mértola e espero voltar mais vezes. Música 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 Música